Meus amigos e irmãos de caminhada, 8.347 km de Tracker Tô tentando chegar na última perna do destino Mas tá difícil Esse carro na frente é um Duster, mas parece um Renegade, né? A Tracker tá geladinha aqui dentro É um Duster Nossa, que cansaço Corvinha de baixa, ó É de baixa, eu tô fazendo a 120 O cara não dá certo, ele sai da faixa dele, não dá certo Aqui eu tenho radar a 80 90 E aí E aí E aí Amém. É muito gostoso, ó. Contornando, já se inscreve aí, deixa o like, compartilha este vídeo, dá essa força pra gente conseguir fazer um caminho mais produtivo aqui de agora em diante. Gente, não está brincadeira, já estamos aqui na jornadinha de 8.353 km com a Tracker. As contas são completamente irregulares aqui. Deixa eu continuar, tá? Deixa eu continuar. Nossa, eu quando saí lá de São Paulo, esperava que eu fosse chegar aqui 8 horas da noite. São 9h50, não, são 8h56, a precisão de chegada é 9h50 lá. Ah, está no L, pessoal, agora que eu percebi. Agora está em sexta. Essa gente não está estando. Tá? Amém. O consumo do último, do DCTAC, 219 km, 220 km agora, 10,5 km por litro, lembrando que não viemos muito rápido, aceleramos muito forte, 140, 150 km, era muito forte, mas ele, nós ficamos praticamente duas horas parados no trânsito, vou tirar o ar-condicionado da câmera aí, vamos ficar fazendo bagulho. Vamos às tranqueiras aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou ter que tirar todas as tranqueiras aí de trás, para pelo menos conseguir fazer um vídeo sem fazer muito barulho. Vamos lá. 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 Asfalto, hein? A cozinha só vai acelerar, hein? A cozinha só vai acelerar, hein? A estrada aqui é muito irregular, ela fica dançando, né? Tem uns desníveis, cansa demais dirigir assim também. Tô reclamando hoje, hein? 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 Eu sei lá, hein? Música Enfim, estamos encerrando mais uma perna da nossa viagem aqui Falta 34 minutos, 46 quilômetros Quer dizer, não é muito bem encerrando, tem chão ainda Mas a Tracker está vindo bem Nessas pistas, nessas estradas com muito desnível Ela vai balançando, balançando, balançando Sem ficar atento, porque ela sai um pouquinho da trajetória Ela fica passarinhando É uma característica dos carros mais macios Mas tem que tomar cuidado Mas é muito confortável E outra coisa legal para quem gosta de um carro mais Sport Ela, nessa velocidade que se acelera Ela espirra Também Bem legal A média de consumo Caiu para 10.6 Andando forte Esse é o último percurso aqui Quase 10 horas da noite Estou sentando a bota quando dá para chegar logo Bom, chegamos em Araraquara Qual foi a média de consumo? Ó, 292 quilômetros 10.6 quilômetros por litro Essa foi a nossa história aí Agora abastecer de novo Enchi com gasolina aditivada de novo Eu vou deixar esse odômetro 2 Para as próximas viagens todas aí Que nós vamos fazer Tá? Porque daqui Logo mais eu vou para Itaem Muito obrigado para você que veio até aqui Se inscreve, deixa o like Compartilha Até nossas próximas histórias Fui!